Sabia que a Credimóvel está cheia de ofertas e preparada para te receber nas contas do Dia dos Pais? Chamo Sida, sou colaboradora da Credimóvel e vim te ajudar a dar aquela espiadinha para escolher o prêmio do Dia dos Pais. Preparamos a loja com diversas ofertas e produtos que vão deixar o seu pai super feliz. Gostou, né? Então vem correndo aproveitar e não se esquece de curtir esse vídeo e nos seguir em todas as redes sociais, site e aplicativo para ficar por dentro de tudo.